Eu comecei a... Nessa história de trabalhar com as crianças, trazer algumas imagens aqui, nessa história de trabalhar com as crianças, era tanta sabedoria que aí eu comecei a me tocar, eu falei, gente, eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto em educar, as crianças, que nesse processo de educar, eu não sei até que ponto a gente se abre para aprender com elas. E uma vez que você está... E quando eu falo aprender com elas, não é como... Muitas delas, como a Dora falou aqui no começo, é uma relação horizontal, ela não é desnivelada. Ok, agora eu sou o mestre, você é o aprendiz, nós estamos... Um é o superior, o outro é o inferior. Não, a gente está aprendendo igual. E um dos meus mestres, né, constante, meu filho, eu me lembro que um dia a gente estava, um domingo de manhã, a gente estava passeando pelas ruas de São Paulo, e era uma rua arborizada, era uma época de primavera, tinha muita flor nas árvores, e assim, bem na base do tronco, tinha quase que um tapete de flores, né, que tinham caído. E eu me lembro que eu olhei, eu olhei aquilo e falei, olha só, que bonito! E ele olhou e falou, é, né, papai, parece que essa noite choveu flor. E quando ele falou aquilo, eu olhei e falei, da onde saiu isso? Da onde saiu esse jeito de olhar, né, e ver o mundo? E como palhaço, o que a gente aprende o tempo todo é a ter esse tamanho, mas olhar o mundo e se relacionar com ele, com a cabeça e os olhos de uma criança. Um adulto infantilizado? Não, isso é patético. É, na verdade, é essa capacidade de olhar o cotidiano e se encantar, redescobrir, ressignificar, de um jeito completamente nosso, espontâneo, sem se preocupar com classificação. É isso. E pronto. Então, para ilustrar esse aprendizado, eu vou contar algumas histórias que eu aprendi com esses mais inesperados, inusitados mestres. As crianças que eu encontrei, que eu conheci no hospital, que eu chamo de grandes mestres em pequenas embalagens. a gente sempre pede licença para entrar no quarto da criança e a gente, eu, o grande ponto é justamente a convergência nesse encontro com a criança. Vocês podem reparar que esse besterologista e essa criança, eles estão olhando para o mesmo ponto. E, nesse processo de aprender com a criança, olhar para o mesmo ponto, se abaixar, estar no mesmo ponto de vista, faz toda a diferença. Eu me lembro que no primeiro dia que eu entrei no hospital para fazer teste para esse trabalho lá nos Estados Unidos, eu fui trabalhar com uma criança que estava com um gesso aqui, nessa, em toda essa região do corpo dele e trações, metais de tração que parecia que ela tinha um aro de bicicleta. E eu lembro que eu olhei aquilo e imediatamente eu pensei, uau, como deve ser difícil estar nessa situação. Mas, o que eu aprendi naquele dia? é que criança não tem dó dela mesma. Dois, o que toda criança hospitalizada tem em comum é que todas querem estar lá fora, brincando, levando uma vida saudável. Então, elas sabem priorizar. Brincar é o mais importante. Eu me lembro que eu estava com o meu examinador e aí eu preparei toda uma rotina médica para trabalhar com aquela criança, mas quando eu vi o estado dele, do gesso, eu falei, vamos acrescentar um pouco de leveza esta situação. E comecei a trabalhar com bolhas de sabão e ele respondia a todas as gags que eu tinha preparado como se ele fosse um parceiro de cena, como se a gente tivesse ensaiado tudo. E eu, o meu examinador, estava adorando tudo aquilo, eu também. E quando terminou tudo, eu falei, olha, muito obrigado, eu vou indo agora, qualquer dúvida, o senhor pode me telefonar. E eu estava virando de costas para abrir a porta do quarto e ele falou, ei, doutor, falei, pois não, muito obrigado, agora eu me sinto muito mais leve. Quando eu ouvi aquilo, eu entendi com o corpo inteiro pela primeira vez o que tinha acontecido ali de aprendizado naquela interação e a força da conexão, de olhar para o mesmo ponto. aí, o outro aprendizado que eu tive foi quando, pela primeira vez, uma criança realmente ficou horrorizada por me ver como palhaço. Eu fui chegar na porta do quarto, antes de chegar perto da porta, eu já tinha olhado para ela do corredor e a nossa primeira troca de olhares ela começou a gritar enfurecidamente num terror absurdo. Eu só olhei para ela e ela... E eu entendi a mensagem. Ela era, vai embora, some, desaparece. A sua imagem me assusta, me deixa assim em pânico. A criança não fala articuladamente, ela mostra pelo exemplo. Então, eu saí e fui embora. Na segunda vez que eu voltei para visitar essa criança, de novo, assim que os nossos olhares se encontraram... e eu entendi a mensagem e eu fui embora. E foram quatro semanas de chegar na porta do quarto e antes de abrir a boca, ela começar a chorar. Na quinta semana, eu cheguei no corredor já, né, pé ante pé, sabendo, com medo que a porta estivesse aberta, mas arrisquei. E ela estava lá e nesse dia ela não chorou. Aí eu até pensei, puxa, que legal! E perguntei para ela, posso entrar? E ela, não. Falei, ok, então, mas muito obrigado. Eu posso ir embora? Não. Foi aí que eu pensei, peraí um pouquinho. Eu não posso entrar, mas também não posso ir embora. É isso. Ela está me dando o batente da porta. Né? Batente de porta, uma coisa que você, pela qual você, passa e nem liga, nunca. Eu, pelo menos, nunca tinha prestado atenção em batente. E, de repente, eu entendi que aquele espaço era o espaço que ela estava me dando para a gente começar essa convergência, para a gente começar a explorar possibilidades. E, de novo, o que eu aprendi nesse encontro? Explorar possibilidades que eu nunca tinha considerado na vida e que achava que eram possíveis. na sexta semana ela me deixou entrar e porque ela pegou na minha mão e que foi a forma dela falar ok, agora tem confiança aqui, agora a gente pode brincar juntos. Aprendi que para brincar você tem que confiar. E, nesse processo, cada criança tem seu tempo. Não dá para você forçar a barra. Forçou a barra, nós não estamos mais tentando olhar para o mesmo ponto. Esse é um dos resultados que a gente busca alcançar nesse processo de convergência, nessa história de levar alegria. A criança sabe priorizar tão bem o brincar que, quando ela brinca, quando ela vive a experiência da alegria, ela entra em contato com o lado mais saudável. Isso é tão poderoso que envolve todo mundo, impacta todos nós. E você pode ver que, nessa imagem aqui, nesse gráfico, você percebe que a extremidade A está conectada à extremidade B por um vetor central tonto. E esse vetor central tonto conecta A não com o cargo, não com a função, mas com o ser humano que habita esse cargo por essa capacidade aqui de rir, de se divertir. Nos dias que ele não está ali, esse espaço fica aberto para que A e B deem continuidade a essa brincadeira. E, de novo, falando de resultados, essa cumplicidade é isso que a gente busca. Eu nunca, falando em cumplicidade, eu me lembro agora, esses causos que eu estou contando aqui para vocês, de um dia no hospital Emílio Ribas, tinha um palhaço no nosso grupo no nosso grupo, o doutor Krebs-Crock, que ele sapateava muito bem e ele ia com sapato de sapateado. Então, a gente entrou no corredor e era um corredor comprido e as crianças ficavam lá no final daquele corredor. E lá naquele final de corredor, a hora que um menino que devia ter aproximadamente 11 anos nos viu e que ele viu o doutor Krebs-Crock, que tinha um penacho super bonito no chapéu, imediatamente ele começou. E aí o doutor Krebs-Crock foi, né, sapateando até ele, eu até também fui porque eu sapatei um pouquinho, mas eu só conseguia pensar, meu Deus, se o Jim Kelly estivesse vivo para ver essa cena cantada por aquele menino no hospital, Emílio Ribas, e de repente aquele menino cantando Singing in the Rain, sem saber que aquilo era Singing in the Rain, mas o show acontecendo ali, a cumplicidade que aquela criança estabeleceu logo no princípio daquela entrada. Então toda a confiança estava aí. Depois, isso me traz para uma outra questão, nessa história da sabedoria, da cumplicidade, de como a criança se abre para a brincadeira, como ela prioriza, como ela lida com os momentos mais difíceis. Tinha um garoto chamado Sammy que ele sofria de câncer, ele tinha oito anos, e esse garoto, ele era assim, a gente chegava no quarto dele e ele falava, palhaço, o que é procrastinar? Eu falava, bom Sammy, procrastinar, procrastinar é quando, sabe, você não se organiza direito para fazer uma coisa hoje, então você fala, eu vou deixar para amanhã, mas aí amanhã você também não se organiza direito, você vai deixar para a semana que vem, e aí você vai procrastinando, ah, ok, ô palhaço, já ouviu falar da conferência dos procrastinadores? Eu falei, não Sammy, nunca ouvi falar, é, pois é, então eles estão tentando organizar, mas já deixaram para o mês que vem, não é mesmo? Era esse tipo de menino, e ele um dia foi fazer uma cirurgia e nessa cirurgia ele ia pôr um osso, uma prótese na perna, uma prótese interna, mas no meio da cirurgia, quando o médico abriu a perna, ele viu que o câncer desse moleque tinha se espalhado para o outro osso e ele teve que tomar uma decisão radical ali na mesa, que foi a de amputar a perna desse menino até o quadril. E nós chegamos no quarto desse moleque quando ele tinha acabado de voltar da anestesia e receber a notícia. Então tinha uma comoção muito grande naquele quarto, a mãe dele saiu para vir falar com a gente, falou, olha, ele está péssimo, mas eu vou perguntar se vocês podem entrar, porque a gente já visitava esse moleque há aproximadamente dois meses, então tinha uma relação forte. Ela voltou e falou assim, olha, vocês podem entrar, ele deixou, mas com uma condição, vocês não vão falar nada, vocês estão proibidos de fazer qualquer brincadeira e vocês têm que ir embora na hora que ele mandar. Perfeito, estamos juntos, vamos lá. Entramos e realmente, ele só olhava para a ponta da cama, onde deveria ter a perna dele, ele não falava nada, você via que ele estava com muita raiva, foram dois minutos, aproximadamente, os dois minutos mais longos que eu tive na minha vida, onde ele falou, podem ir embora agora. E fomos. E completamente mortificados por ver aquela cena. isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira, quando chegamos ao hospital, a assistente social imediatamente nos chamou, falou assim, primeira criança que vocês têm que ver hoje é o Sam, ele pediu para ver vocês. Chegamos no quarto dele, ele falou, Oi, gente, tudo bom? Era o Sam, que a gente conhecia da conferência dos procrastinadores. Olha, a última vez que vocês estiveram aqui, eu estava muito bravo, porque aquilo foi uma surpresa muito ruim, eu fiquei muito louco da vida, eu fiquei com raiva mesmo, mas depois, o meu médico veio aqui, e aí ele falou para mim, que apesar de eu ter perdido uma perna, eu vou poder ter uma outra, mecânica, prótese, mas que vai ser de plástico, e eu vou inclusive conseguir andar quando eu praticar. Você vê que legal? Porque você já imaginou se eu tivesse perdido a minha cabeça, como eu ia ficar horrível numa cabeça de plástico? Então, e sabe o que acontece? A gente vai vendo essas crianças, a gente vai aprendendo, eu falo, meu Deus, quando que eu lidaria dessa forma com uma coisa como essa? Mas o que aconteceu comigo é que eu fui, ficando tão inebriado com aquilo, que eu comecei a achar que eu sacava todas as crianças, todas elas eram maravilhosas, eu era maravilhoso também, eu sacava tudo, estava tudo lindo, tudo sempre, eu sempre tinha o canal de acesso para viver isso aqui com a criança. E foi aí que eu encontrei um outro mestre, um adolescente, também com câncer de aproximadamente 13 anos, que assim que eu fui chegando, ele olhou para a minha cara, ele imediatamente fez, sabe, o adolescente, o 13 anos, ele não é mais criança, então olha para um palhaço chegando, ele já fica assim, ressabiado, mas eu tinha certeza que eu estava maravilhoso, que estava tudo lindo, me apresentei e fiz a minha gag, infalível, que todo mundo adorava, e depois terminei a minha gag, ele continuou me olhando, e ele me falou, sabe o que é pior de tudo isso? É que você não é nem engraçado. Ao meu lado estava a minha supervisora, que estava me vendo justamente depois de seis meses de trabalho e treinamento, como é que eu estava me desenvolvendo. Eu queria que o mundo se abrisse numa fenda e que me engolisse logo depois que essa fenda fechasse, para que nunca mais ninguém ouvisse falar da minha insignificância, mas uma fenda não se abriu e eu tive que encarar aquilo e aquilo me doeu tanto, que a única coisa que eu podia pensar em fazer era uma coisa madura, chorar. Mas eu olhei para mim e eu vi que eu estava vestido de palhaço, então eu comecei a chorar como um palhaço e meu Deus do céu, eu não dou certo em nada que eu faço, essa foi minha última uma tentativa de emprego e olha só, eu falhei nessa também. E no que eu falei isso eu olhei para a cara dele e ele fez... No que eu vi aquele laivo de reação, eu falei assim, eu sou muito ruim, tudo que eu faço dá errado. E ele... Aí eu falei, eu sou uma porcaria. e aí a minha parceira que viu esse negócio já me falou assim, não, você é duas porcarias. Eu falei, eu sou muitas porcarias juntas e ele... Eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma... eu devia acabar, né? Ele falou, palhacinho, 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 menos, menos. Palhacinho. É o seguinte, palhacinho, pior do que palhacinho que não é engraçado, é palhacinho que chora. Mas, como você parece ter potencial, eu vou te dar uma chance. Você vai embora daqui hoje, você volta para a sua casa, se aplica com bastante afinco, você cria um truquezinho novo, uma coisinha bacana, decente, e você volta aqui a semana que vem para me apresentar. Se eu gostar, muito bom, se eu não gostar, você continua tentando fazer uma coisa melhor. E eu... Quando eu ouvi aquilo, eu tinha ganho a loto de 45 milhões. Eu falei, meu Deus, que legal, muito obrigado, que bom que você me deu. Eu vou mesmo, eu vou. Olha, valeu, semana que vem eu estou aí, né? E fui embora. E respirei assim, aliviado. E aí a minha supervisora falou assim, aí, o que aconteceu ali agora? Eu falei, não tenho a mínima ideia, minha amiga, mas foi uma bala de canhão. Ela falou, não, como que você acha que é ter 13, 14 anos, que você está começando a descobrir a vida, namorada, esportes, baile, e de repente você está careca, tomando uma medicação que te faz vomitar o tempo todo, a cor da sua pele está verde, como você acha que esse moleque estava se sentindo? eu falei, uma merda. E ela falou, exatamente, era assim que ele estava se sentindo. E aí você chega na vida dele e pede para entrar. Ele queria deixar você entrar, mas ele queria ter certeza que você queria entrar e ver ele, como ele era e como ele estava se sentindo. Ou seja, olhar da mesma perspectiva, do mesmo ponto de vista. E ele te levou para um lugar onde você aceitou ir. Então, que bom, aprende isso. Então, isso é o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, em nome de todas as crianças que eu conheci nos hospitais. agradeço a essas crianças, agradeço ao meu filho por tudo que ele me ensina e a todos vocês por tudo que me ensinaram hoje. Desejo que vocês tenham sempre uma criança ou um palhaço na vida de vocês. E deixo essa pergunta, até que ponto a gente se abre para realmente aprender com as crianças? Muito obrigado. 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 Obrigado.